Aí galera, estamos em Barra Bonita aqui, no vídeo anterior, eu estava falando com os amigos que eu encontrei aqui E vamos dar uma olhada aí nas motos aí, para vocês que tem aí Um grande abraço a todos, curtem, compartilhem aí Tomara que vocês gostem do evento que está tendo aqui E eu só acredito, se é terrível, se é terrível que a senhora que eu faço A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL